Lágrimas, eu vejo dor E a molecada desde cedo Cinco, cinco, função O apetite de hidrão O crime impera Enterra A periferia se arma Agora é guerra Rapaz, já era Rapaz, já era A dor domina Deus sobre o domino O crack faz reféns A miséria É a discreção do crime Vai além Veja bem Sou prisioneiro em liberdade Como a sociedade Aquela mãe Como o filho que morreu na febeira E aquele pai Desconfido na guerra Perdeu seu filho também Foi afonado o cão Mas o irmão morreu Anoiteceu Fico puto Quebrado Estou de luto É de ponta a ponta Ei Itabira Estou de luto Demora Quando a noite não chegar Tenta Tiros Troca Foto Rola Quero ser Poder demonstrar Entreguas A sorte A mente De arremal O medo Que é fominar É tipo assim ó Foi de bonde Vacilou Agora viciado Roupa rascada Fedendo Infelizmente O noiado É embaçado Ter um filho Querido Jogado Me deu Um segundo Eu vou contar mais de cem Minha raiva tem Um monte de refém Da pedra Condicinante É alarmante PM Castou Neguinho Forjou flagrantes Assino 33 E paga um traficante A pedra é foda Te afunda Areia Amolediça Cheiro de carniça Eu mesmo vi Trabalhador dizer Quero sair daqui Eu quero sair daqui Um alugão Aqui não dá pra morar Nessa quebrada Tu vem Pode não mais voltar 500 metros Tá ali Moleque de menor Apodreceu Mensagem Estrela But Desse gender Du 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 ному Mas U Du 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 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. É foda, maluto, são 18, vejo o sol se pôr Caralho Eu vejo o sol se pôr Meu povo sofre demais, caralho, sofre demais É foda Ah, caiu só um pouquinho Rapaziada, não fazia a saideira